E aí galera, beleza? Eu sou o Super Game Nerd, estou dizendo para vocês o sorteio do ETS E claro, o Vitor Scamurcio lá Cadê? Aqui ó, Vitor Scamurcio, sei lá como é esse nome aqui Ele não me procurou, então ele não ganha mais, o número 36 não ganha mais Porque durante duas semanas ele não me procurou, eu mandei um e-mail para ele e não respondeu Então ele já não ganha Vamos dar uma sorteada aqui Vamos aqui, Sortir Tá bom, o Dunkspace, vamos ver E no canal, Dunkspace Tem dois inscritos Tem o upload Vamos ver se ele tem uploads Tem os uploads aqui de... Sei lá do que Mas parece um jogo de RPG É... Oita É, canais, vamos ver É... Este canal não apresenta outros canais Beleza, ele não ganha, porque ele não está inscrito É... Ele não ganhou, não está inscrito no canal Vamos ver aqui em canais Não tem um canal aqui Então, Dunkspace não ganha Vamos abrir outra página Agora... Vamos lá, sortear de novo Wesley Souza, vamos ver se está inscrito no outro canal Vamos ver se ele tem vídeo Tem 21 inscritos É, tem alguns vídeos aqui Canais Tá, este aqui tem canais inscritos, hein Vamos ver mais Netstalk Netstalk aí está inscrito Vamos ver se está inscrito no meu Tem o Herbionic Ah tá, ô Eu disfarço Tá aqui, ó O Super do Gamer Então, é... Wesley Souza Eu vou mandar um e-mail para ele Nesse e-mail aqui que ele me mandou É... Se ele ver o vídeo ele vai ganhar Se ele não ver Você tem uma semana Para me mandar um e-mail Ou no Skype Nonde você estiver aí Está tudo aí na descrição É... Tem Skype Tem... A Steam Tem... Meu e-mail Se você... É, mande aí Que... Vai... Você receberá o jogo lá pela Steam, beleza? Então, tá aqui, ó Vou mostrar aqui de novo o canal dele, ó Tá aqui, ó O Super do Gamer Este mesmo Esse aqui vos fala É... Mas então, galera É isso aí Eu... Espero que tenham gostado Tomara que ele apareça aí Se não apareça Eu vou sortear de novo É... Se ele... Realmente não vim Eu vou sortear de novo Porque... O Victor não apareceu Eu mandei e-mail Ele não apareceu Mas então É... Isso aí Passe aí no meu blog Aqui, ó É... Youtube... É... O Super do Gamer O Super do Gamer Ponto... Ex... World Express Ponto com Tem os vídeos aqui E tal E tal É... Mas é isso aí então Espero que vocês tenham gostado Até a próxima E... Tchau 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 Tchau